Alô amigos da FL Rural, não esquece o que está dando de falar, as informações do mundo do rodeio. Venha com o Flávio, com o Teixeirinha, com os grandes profissionais do rodeio, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço para você, terça-feira, 20 horas. A gente se encontra lá.